Olá, pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a algumas características da sua vida, como, por exemplo, conseguir uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, que não é cidadania, é você conseguir tirar uma carteira de identidade daquele país que você escolheu por um processo migratório, você não é mais turista naquele país, você é um migrante, o imigrante daquele país. Você também trocar sua residência fiscal para outro país, você abrir uma empresa no país, seja uma operacional, uma patrimonial, você abrir contas bancárias em outros países, investir no mercado imobiliário, financeiro, nos outros países e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Uruguai, nós vamos falar sobre 12 motivos para você se mudar para o Uruguai em 2025 e eu não vou falar de nenhum motivo com relação ao Brasil, porque motivos para você sair do Brasil tem vários e vocês todos sabem. Não, eu não vou falar sobre nenhum motivo do Brasil, eu vou falar só sobre motivos bons que o Uruguai possa trazer para você e você se interessar pelo Uruguai. Alguns vídeos sobre o que tem de desvantagem no Uruguai, eu já falei, tem aqui no meu canal, porque eu não minto, tá? Eu não vou dizer para vocês que o Uruguai é perfeito, como eu não digo que o Paraguai é perfeito, como eu não digo que o Chile, Estados Unidos ou qualquer país que a gente trabalha, principalmente aqui no Panamá, como eu estou, nenhum país é perfeito, todos têm defeitos e todos têm qualidade. Então, você tem que usar o país como for melhor para você. Então, se você quiser utilizar ele como plano B, o Uruguai pode ser feito, você pode tirar a sua carteira de identidade lá, fazer a sua residência por domicílio e não viver lá, você só precisa ir lá uma vez a cada dois anos, uma vez a cada três anos para você manter a sua residência permanente, você pode ter uma conta bancária lá se você quiser. Já alguns países não dá para fazer isso, por exemplo, Chile, você pode ter uma residência provisória e você vai ter que viver lá se você quiser ir para a residência permanente. Então, é só um exemplo. Bom, antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês, se você não sabe o que é Teoria das Bandeiras, você pode baixar o e-book nos nossos links aqui abaixo, teoriadasbandeiras.com.br e-book, você coloca o seu nome, seu e-mail certinho, porque vai o link para o seu e-mail. Você pode agendar uma consulta comigo em brasileirosemfronteiras.com.br, está os links aqui abaixo também, para a gente conversar, eu e você, para decidir juntos como vai ser o seu plano, a sua estratégia internacional. Você também pode participar da nossa comunidade Plano B, que tem tudo o que a gente já produziu de cursos, conteúdo exclusivo, que não está aqui no nosso canal de YouTube, em três tipos de assinatura. Vão lá e confiram. Nós temos aqui a assinatura, né? Nós temos o Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram, também no X, o canal da minha esposa brasileira sem fronteiras, Letícia Schreie, que ela fala mais sobre as mudanças, coisas para os filhos, plano de saúde, etc. E a gente está com a parceria com a CFI, que é uma corretora de investimentos que está totalmente fora do Brasil, nas Ilhas Maurício. E vocês podem até ter aqui o Lewis Hamilton, que é um dos Garotos Propaganda, digamos assim, e vocês podem conferir no link aqui abaixo se vocês querem investir na corretora, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre o Uruguai e 12 motivos para você mudar para lá. Um motivo extra, antes dos 12 motivos, é que você pode tirar a residência e não precisar mudar, então já é um grande motivo. Agora vamos para os outros. Primeiro motivo, fronteira com o Brasil, uma grande fronteira com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, para te dizer a verdade aqui. Várias cidadezinhas aqui com o Rio Grande do Sul, com o Riviera, com o Jaguarão aqui, que aqui é Rio Branco, se eu não me engano. Rio Branco e Chuí. São cidades com o custo de vida bem mais baixo, porque todo mundo diz que o custo de vida no Uruguai é muito alto. Pessoal, não é que é alto. Para quem ganha em dólar, se um americano for morar no Uruguai, vai achar o custo de vida baixo, porque nos Estados Unidos o custo de vida é mais alto. Em dólar. Claro que o brasileiro vai achar o custo de vida no Uruguai alto, porque o brasileiro perdeu muito dinheiro nesses últimos 10 anos. O poder de compra do brasileiro foi diminuído pela metade nos últimos 10 anos. E o Uruguai ainda manteve. Então, sim, o brasileiro vai achar caro morar lá, mas tem muitas cidades no interior que você pode morar. Por exemplo, 33, Itacoarembó, Salto, que é uma cidade que eu gosto muito, que é praticamente uma cidade igual à do interior do Rio Grande do Sul e está perto da fronteira aqui com Artigas e Ribeira. São cidades bem mais baratas de viver. Tem toda essa fronteira aqui, proximidade com o Brasil, e o mesmo fuso horário que o Brasil. Isso ajuda muito se você quiser trabalhar com o Brasil. Agora estão querendo botar o horário de verão de novo, aí pode ficar com essa diferença durante alguns meses, mas, enfim, é o mesmo fuso horário do Brasil. Motivo número 2. País seguro e clima ameno. Pessoal, o país é seguro, tá? É, obviamente, você não vai ficar andando em Montevidéu, no centro de Montevidéu, às duas da manhã, pedindo para ser assaltado, mas, fora isso, cidades do interior são extremamente seguras, Montevidéu é extremamente seguro, Punta do Leste mais ainda. Então, é um país seguro. Comparado com o Brasil, então, muito seguro. Podemos falar assim como se fosse mais seguro que Santa Catarina, mais seguro que Santa Catarina no interior. Com relação ao clima, eu prefiro muito mais o clima do Uruguai do que aqui do Panamá. É um clima ameno. Ali pelo dezembro, janeiro, fevereiro, que faz um calor, depois o resto do ano é ameno. Aí você vai dizer, mas o inverno é muito frio? Não, o inverno não é muito frio. Vocês não sabem o que é frio, né? Porque frio, frio mesmo é abaixo de zero. O Uruguai não faz frio abaixo de zero. Vamos lá. Motivo número três. Melhor qualidade de vida da América Latina. Isso tem estudos mostrando isso. E, em termos de qualidade de vida, é o melhor país da América Latina. Outros países que têm uma qualidade de vida boa é o Chile. Costa Rica, por exemplo, também. São países com ótimas qualidades de vida. Qualidade de vida, né? Agora, fica difícil de você ter uma economia pujante no Uruguai. Obviamente, você não vai para lá achando que você vai ter uma economia bombando, porque o Uruguai é um país estável, em termos disso. Você vai ter uma ótima qualidade de vida para se aposentar, para levar os seus filhos para o parque, por exemplo. Você vai trabalhar até as quatro, cinco horas da tarde. Vai ter aquele tipo de vida de cidade no interior, todo mundo andando no calçadão e etc. Isso traz a qualidade de vida boa do Uruguai. e até segurança e etc. Pessoas com alto nível de cultura e educação. Eles adoram brasileiros. E, também, é um dos que mais fala bem, dos países hispanos que mais falam bem português. E eles, sim, gostam de brasileiros. E a educação é a melhor que eu já vi da América Latina. E eu conheço bastante da América Latina. Bom, e tem a proximidade com Buenos Aires. Então, a pessoa vai dizer, mas não tem nada para fazer lá. Você pega e passa ali o rio da Prata e você já está em Buenos Aires, que é uma das melhores capitais da América Latina. Vamos lá. O motivo número quatro é um país de direito. E menos corrupto da América Latina também. Assim, o Lacan Geppel é o presidente de direito. E o que se diz que é um país? A corrupção, tem vários estudos também de corrupção, que vão demonstrar que o Uruguai e a Costa Rica são os países menos corruptos de toda a América Latina. Tem aí os estudos. Eu não vou ficar demonstrando, porque, senão, vai demorar muito o vídeo. Mas, sim, vocês podem pesquisar no Google e vão ver que, em termos de corrupção, nem se compara com o Brasil, com o Paraguai. O Paraguai é mais corrupto que o Brasil. O Panamá é mais corrupto que o Paraguai e que o Brasil. E o Chile é menos corrupto também. Então, o Chile seria em segundo lugar. Chile e Costa Rica. O Uruguai é o menos corrupto de todos. Então, se você não gosta de corrupção, o Uruguai é o lugar para você. Quinto motivo. Respeito à propriedade privada, seja você ter um apartamento, ou uma fazenda, um sítio, o que você quiser. Respeito à propriedade privada. Não é que nem no Brasil. Não vai ter MST tomando a sua fazenda, etc. E você pode manter armas dentro de casa. O Uruguai é o país mais armado da América Latina. E da América ele está empatado com o Canadá. Então, se eu não me engano... Agora eu não tenho os números certinhos, mas é um dos... Se eu não me engano, são... São... 33% da população tem armas. Uma coisa assim, tá? Não tem exatamente o número, mas é uma coisa assim. É tão armado como o Canadá. É claro que os Estados Unidos têm mais armas do que a população é o mais armado. Tá bom? O Paraguai também pode ter arma, tá? Então, são dois países que você pode ter arma e pode se defender. Vamos lá. Sexto motivo é a possibilidade de ter conta em dólar. Todos os serviços que eu mencionar aqui a gente faz, tá? Inclusive abrir uma conta em dólar para vocês. Por exemplo, Banco Santander, Banco Itaú, Banco lá do Uruguai. O Santander e o Itaú são os melhores bancos lá porque são os bancos que têm menos burocracia. Porque os bancos no Uruguai têm um pouco de burocracia. Parece que agora também estão lançando bancos digitais. Mas o Itaú, por exemplo, é um banco que foi para lá. É um banco muito forte. E é um banco que você pode ter a conta em pesos e também a conta em dólar. Se você abrir com o seu documento do Uruguai, a sua cédula de identidade do Uruguai, tem duas coisas que podem ocorrer, tá? Você vai falar que você é residente, mas você não tem endereço lá se você não morar lá. Se você não morar lá, a conta em dólar custa 40 dólares por mês para manter. Eu acho caro, né? Tem pessoas que não vão achar caro porque elas vão proteger o patrimônio lá, deixar o dinheiro lá. Não tem confisco pelo governo brasileiro, mesmo sendo Itaú, tá? Porque o Itaú está nas leis uruguaias. É um banco uruguaio dentro do Uruguai. Agora, se você tiver uma conta em dólar lá no Itaú e você morar lá no Uruguai, você vai pagar 20 dólares por mês. Não adianta não... Você pode ter um milhão de dólares na conta, eles vão te cobrar 20 dólares por mês. Esse banco, que é o que a gente tem em relacionamento, talvez o outro banco que você tentar abrir pode ser diferente. Você consegue abrir uma conta bancária sem ter a residência? Sim, você consegue abrir uma conta bancária sem ter a residência, mas é muito mais difícil. Como abrir a conta bancária com a residência? Esse documento ajuda muito. Você tem que trazer uma carta do seu banco, sugerindo, dizendo que o seu gerente, que você é um baita de um correntista, que você tem investimentos e etc. Trazer o seu imposto de renda vai abrir tudo lá para o gerente da conta. E sim, você tem que fazer isso, porque a princípio eles têm que saber se você não faz lavagem de dinheiro, tráfico, etc. E aí a gente abre a conta. Esse serviço a gente faz, mas é muito mais fácil a gente fazer. Quando você já tem a conta, a gente tem um relacionamento com o gerente lá. Sétimo motivo, a possibilidade de homologação de diplomas brasileiros. Isso só acontece praticamente em Portugal e no Uruguai. Então, se você é médico e quiser trabalhar no Uruguai, você é enfermeira, você é engenheiro, advogado teria que fazer algumas cadeiras na faculdade, mas também dá todos os outros. Fisioterapeuta, psicólogo, tudo. Vocês podem vir até nós, fazer a residência. Você precisa primeiro fazer a residência para toda a família. Tem gente que perguntar, mas eu vou fazer a residência somente eu e levar minha família. Não. Você tem que fazer a residência para toda a família. Todo mundo tem que ter a carteira de identidade. E sim, isso aqui não é passaporte. Isso aqui não é cidadania. É uma permissão para você morar no país, ter todos os direitos de um uruguaio, menos passaporte e votar. Você tem todos os direitos lá. E um dos direitos é você homologar o seu diploma. E isso a gente faz. Então, a gente faz a sua residência legal. Se você quiser morar lá, você mora. Se não quiser, você não mora. E você pode homologar a sua carteira de identidade, desculpa, a carteira de motorista e o seu diploma. Certo? E aí, o oitavo motivo, se você for morar lá, você pode usar o sistema público de saúde e de educação. Ou seja, se você quiser usar o SUS deles, você pode usar. É a melhor escolha? Eu acho que não. É melhor que o SUS do Brasil? É, porque tem menos gente. Se você quiser usar o sistema privado, você usa. Se você quiser usar um entre os dois, se chama mutualista, que é normalmente o que as pessoas usam, que o empregador paga uma parte e o empregado paga a outra. Mas o estrangeiro também pode pagar. O mutualista, você vai usar direto, vai escolher uma instituição que você vai sempre. Daí você paga mais barato assim. Mas ainda assim você pode usar o sistema público. O sistema de educação, você vai poder botar o seu filho na escola pública. E o melhor de tudo é a faculdade. Por quê? O seu filho vai poder fazer só com a residência. O seu filho vai fazer com a faculdade de medicina, de direito, engenharia, pública, sem vestibular, sem pagar nada. Vamos lá. Nono motivo é garantir a residência permanente com baixo valor e em um único processo. Vou explicar. Por exemplo, aqui no Panamá, onde eu estou, em 2020 a gente fez residência para alguns clientes. Era só vir aqui, colocar 5 mil dólares numa conta bancária, pagar os nossos honorários e você tinha residência permanente. Pronto, você vinha aqui a cada dois anos e mantinha. Hoje, eles criaram a residência provisória de dois anos e o custo ficou 10 vezes mais caro. Certo? Você paga a residência provisória e depois tem que pagar de novo a permanente e é bem mais caro. Certo? E o processo é bem mais difícil. Hoje em dia, dependendo do processo que você vai fazer, não é 5 mil dólares que você tem que botar na conta, é sim 200 mil dólares. Então, o que eu quero dizer com isso? As coisas ficam cada vez mais difíceis. O país vai se fechando. Paraguai, por exemplo. Há três anos atrás, você chegava lá, colocava 5 mil doses num banco de fomento e conseguia a residência permanente. O que o Paraguai fez? Criou a residência provisória de dois anos. Então, agora, você tem que ter a residência provisória de dois anos, depois de dois anos, gastar o mesmo valor fazer a residência permanente. E tem muito mais requisitos para fazer isso agora. O que eu quero dizer? O Uruguai ainda é residência permanente em um único processo e ainda é mais barato. Então, você vai demorar um ano para você fazer o processo, mas você vai pagar 50% do valor no início do processo e 50% só daqui a um ano. E vai ser residência permanente. Por que demora um ano? Porque tem que ter a homologação da sua certidão de nascimento no formato Uruguai. Isso demora muito tempo. De resto, é tranquilo. Ah, vai ter gente perguntando aqui nos comentários quanto custa para fazer. Eu não falo quanto custa num vídeo, porque esse vídeo fica. Então, a gente fala na consulta, quando vocês vierem conversar nas consultas comigo, eu vou falar sobre o processo, vou falar no seu caso específico e vou passar o valor para você. no nosso curso, na comunidade, lá você pode perguntar o preço que a gente passa por lá mesmo também. Então, essas são as duas formas da gente passar o preço para vocês. E passar como funciona o processo também. A gente passa todo o processo para vocês saberem. dessa forma que a gente faz. Bom, décimo motivo é a residência fiscal. A residência fiscal é o outro processo. Isso aqui é a residência legal. Se você for morar no Uruguai, aí você vai fazer a residência fiscal, que é outro processo. Aí tem umas coisas que tem que prestar atenção. existe a questão da presença substancial no Uruguai, que você precisa viver lá 183 dias por ano para ser considerado um residente fiscal, para você ter as benefícios, as vantagens de um residente fiscal uruguai. Então, o que eu quero dizer? Do 1º de janeiro a 31 de dezembro, você tem que ficar lá no Uruguai 183 dias por ano. Aí você vira um residente fiscal. Todo ano. Não é uma vez só. Todo ano. Tem gente que diz Ah, eu não posso fazer isso. Eu quero ser residente... Isso não tem nada a ver com o Brasil. Estou dizendo, no Brasil você tem que dar saída fiscal, não tem nada de troca. Você dar saída fiscal do Brasil é uma coisa. Ser residente fiscal no Uruguai é outra. Então, dá saída fiscal no Brasil e fica menos de seis meses no Brasil por ano. Todos os anos. Aí você não paga mais imposto no Brasil das suas rendas no exterior. No Uruguai você precisa passar 183 dias. Mas vai ter gente que vai dizer assim Eu não posso. Eu tenho que viajar pelo mundo e tenho que ficar um pouquinho no Brasil. Tem alguma outra forma? Tem. Você pode investir em imóveis no Uruguai, na pessoa física. Se você quiser reduzir 183 dias para zero, não precisa passar nem um dia no Uruguai e ainda assim ser residente fiscal, você vai ter que investir mais de 2 milhões de dólares em imóveis. Esse número está sempre variando. Por isso que eu vou falar mais de 2 milhões de dólares. Ah, você disse, não tenho 2 milhões de dólares. Existe um valor entre os dois que é você passar 60 dias no Uruguai sempre. Então, isso é o que mais acontece entre os brasileiros. O brasileiro vai dar a saída definitiva do Brasil e fica janeiro e fevereiro em Punta do Leste, passando o verão. Esse é o mais comum dos empresários. Aí, a exigência é 550 mil dólares em um apartamento, em um imóvel na pessoa física ou vários imóveis. Então, a pessoa vai lá, compra um imóvel em Punta do Leste, normalmente fica vivendo nesse imóvel em janeiro, fevereiro, dezembro e janeiro e aluga o resto do ano. Ou deixa fechado. Então, você fica com a residência fiscal no Uruguai, tem todos os benefícios da residência, dá a saída definitiva do Brasil e pode viajar pelo mundo. Essa é uma das questões da residência fiscal. A outra questão da residência fiscal é que você pode pedir uma isenção em cima da sua renda em dividendos e juros. O que acontece no Paraguai, que é do Uruguai que as pessoas não conhecem, é que o Uruguai tem tributação territorial, mas não é do mesmo jeito que as pessoas pensam do Paraguai, por exemplo. Se você tem presença substancial no Uruguai, trabalhando lá de dentro, mesmo que você gere a renda fora, você está trabalhando dentro do Uruguai. Então, não vai funcionar como renda de tributação territorial. Você vai estar pagando lá dentro e você vai pagar imposto de renda. Então, o Uruguai também cobra imposto de dividendos e juros, mesmo que você tenha fora. Então, se você recebe dividendos de uma empresa fora, juros de algum investimento fora, eles cobram 7%. Não interessa onde for, em qualquer lugar do mundo. Mas, quando você virar residente fiscal, eles vão te dar 10 anos, você pode pedir 10 anos de isenção fiscal em cima desses 7%. Mas, depois de 10 anos desses dividendos e juros de 7%, você vai pagar 12%. Então, você escolhe. Ou fica em 7% ou, daqui a 10... Fica 10 anos isento, depois você passa a pagar 12%. O legal é que muita gente tem essas empresas em Bahamas, BVA e Panamá, de holding patrimonial, que se fazia diferimento tributário em cima dos dividendos no Brasil. Beleza. Agora, o Brasil acabou com o diferimento. Você tem que distribuir todo ano e pagar imposto. O que acontece? Esses empresários, esse pessoal que possui holding, mudou a residência fiscal, colocou a residência fiscal no Uruguai, comprou um imóvel em Punta do Leste de 550 mil dólares, e agora você pode tirar os dividendos para o Uruguai durante 10 anos sem pagar imposto e depois dos 10 anos você pode fazer o diferimento, coisa que você não podia fazer mais no Brasil. É isso que o pessoal faz. Fora isso, você tem que pagar impostos. E aí vem o motivo número 11. Nem todas as profissões, nem todas as empresas precisam pagar impostos no Uruguai. A profissão de TI, tecnologia, em diversas profissões de tecnologia, você não precisa pagar impostos no Uruguai, mesmo trabalhando lá dentro, mesmo fazendo negócio lá dentro. Você vai fazer, vai pedir uma isenção especial. Exemplo. Eu trabalho fazendo desenvolvimento de software para uma empresa nos Estados Unidos ou na Europa. Você vai morar no Uruguai, mesmo trabalhando lá de dentro, sendo residente fiscal. Você precisa ser residente fiscal, você vai pedir a isenção de impostos. Você precisa comprovar que você trabalha lá dentro do Uruguai 183 dias por ano. Então tem que estar comprovada essa presença substancial. E você não vai pagar impostos lá. Certo? Também você pode abrir uma empresa de consultoria. Aí tem que ver, tem que fazer a estratégia direitinho. E você também não vai pagar impostos se os serviços forem feitos fora do Uruguai. E tem as zonas francas, diversas zonas francas. Tem duas zonas francas dentro de Montevidéu, que se você abrir uma empresa lá dentro, contratar uns uruguaios, pelo menos 50% da força de trabalho uruguai, pagar o imposto social deles, pagar o aluguel da zona franca, os dividendos que você tirar para você, o imposto de renda, tudo, nada, tudo vai ser 0%. Certo? Tudo, zero. Todo o dinheiro que você tirar para você, dividendos, qualquer coisa, qualquer imposto dessa empresa vai ser 0%, desde que esteja na zona franca. Certo? E o décimo segundo motivo para você mudar é o passaporte. No Uruguai, você pode tirar o passaporte, a cidadania, você pode pleitear numa cidadania depois de três anos vivendo no Uruguai. Apenas três anos. Se você tiver família. Então, se você mudar com a sua família lá, três anos depois você pode pedir, se naturalizar como um cidadão legal, que é diferente do cidadão nacional. Lá tem essa diferença. O cidadão nacional é aquele que nasceu dentro do Uruguai. O cidadão legal é o que se naturalizou no Uruguai. Certo? Quem é solteiro precisa ser cinco anos. Então, você vai ter um passaporte Uruguai. Só que vai ter escrito ali, se você se naturalizou, que você é brasileiro. Então, às vezes, causa um pouco de confusão. O Uruguai está fechando um acordo com os Estados Unidos, não sei quando vai sair, que com troca de informações com os Estados Unidos. E isso vai possibilitar que o Uruguai não precise mais de visto para ir para os Estados Unidos. Então, é um passaporte que vai se valorizar bastante e é um bom motivo de você ter ele. Certo? Então, esses são os doze motivos que eu penso. Fora isso, é claro, é um baita num país. Tem várias cidades interessantes para viver. As melhores cidades que eu penso é Salto, aqui em cima. Aqui tem... Não está aparecendo aqui. Colônia de Sacramento, Montevidéu, Punta de Leste. Ah, mas Punta de Leste é muito caro. Vai subindo aqui até José Inácio e até Lá Paloma. Quanto mais você subir em direção ao Chuí, mais barato fica. Tudo aqui você vai ter loteamentos. Aí você compra um lote e faz a sua casa. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não sabe o que é Teoria das Bandeiras, baixe o e-book. Marque uma consulta comigo no site. Participe da nossa comunidade que você vai aprender muito mais sobre isso que eu estava falando sobre o Uruguai. Tanto que a gente faz uma análise do Uruguai aqui. E para quem participa do membro UltraVip, vocês têm direito a também o curso deixa eu botar aqui para atualizar. Vocês têm direito ao curso Segredos do Uruguai que está na assinatura membro UltraVip no Teoria das Bandeiras Academy. Certo? Sigam a gente no Brasileiros Sem Fronteiras Instagram no X e o canal da minha esposa Brasileira Sem Fronteiras. E se vocês quiserem investir no mercado financeiro numa corretora que está na Ilhas Maurício também está em Londres mas não tem nada a ver com o Brasil seu dinheiro fica totalmente fora está aqui a corretora CFI com o link abaixo. Certo pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti